A transmissão pela internet, eu vou ser muito rápido porque o momento é auto-explicativo, esse é o momento para lembrar o Alfredo Carmo, um dos artesãos da matemática brasileira e um dos artesãos do IMPA, que ajudou a construir esse instituto e ajudou a construir aquilo que é matemática brasileira hoje. Mas isso vai ficar muito mais claro das apresentações que a gente vai escutar ao longo do dia. Eu vou só agradecer a presença de todos e agradecer ao Hilário Alencar por ter aceitado imediatamente o meu convite para coordenar esse evento e elaborar o programa dessa Jornada Manfredo do Carmo. Hilário, a bola está com você. Bom dia a todos, em especial a professora Leny, esposa do professor Manfredo. E inicialmente eu queria agradecer ao Fernando, a Kete, ao Rosenberg, Valci, Lucas e o Gustavo aqui do IMPA pelo apoio técnico e também a honra de ter... Eu sei que é algo difícil para mim e para várias pessoas, mas eu gostaria de lembrar sempre do Manfredo uma pessoa extremamente alegre. E ontem eu aprendi muito, ontem na missa do professor, do padre, ou professor, padre Paul, onde ele colocou alguns adjetivos em relação ao Manfredo e disse que diante desses adjetivos ele era um santo, do ponto de vista de contribuição, de contribuir para as pessoas. E o segundo ponto que ele levantou é a responsabilidade nossa como matemáticos de continuar todo o legado do professor Manfredo. Então, inicialmente, a gente vai... Vamos ter agora a palestra do professor Fernando Codado. Fernando, vou tratar com uma certa intimidade. Depois tem a professora Kete. A tarde o Rosenberg. E depois, onde vamos ter uma mesa, onde vamos pegar os depoimentos das pessoas que queiram, alguns vídeos que foram enviados. Várias pessoas ligaram. Vendi. Jorge, várias pessoas que não puderam comparecer, como o Renato Tribuzzi, mas mandou a professora Juliana como representante da Federal do Amazonas. Vem também a professora Viviane, representante da Federal de Alagoas. Então, agradecer a todos e passo a palavra ao Fernando. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Hilário pelo convite e demais organizadores. É um prazer estar de volta aqui ao IMPA. E, para mim, é uma grande honra poder prestar tributo à memória desse grande ser humano que foi o professor Manfredo Perdigão do Carmo. Eu tenho um sentimento de profunda gratidão pela influência que ele exerceu na minha carreira científica, desde o princípio. Talvez não muitos saibam, mas eu fui aluno de doutorado do professor Manfredo durante um ano e meio, aqui no IMPA, antes de estudar no exterior. E essa ida para o exterior foi sugerida e incentivada pelo professor Manfredo, porque ele tinha uma visão de que o Brasil precisava entrar no campo de pesquisa da análise geométrica, que é o ramo mais analítico da geometria diferencial. Ele queria que eu aprendesse aquilo e foi o que eu fiz. Então, eu tive, durante esse tempo aqui no IMPA, o privilégio de ter uma relação de aluno com orientador. Eu pude aprender muito com ele, diversas conversas de gabinete, cursos. E depois, como colega, quando eu voltei aqui ao IMPA como pesquisador. Então, eu tenho grande admiração pelo trabalho científico do professor Manfredo, pela contribuição que ele deu ao Brasil e também pela atitude que ele tinha perante a vida, que eu acho ser bastante especial. Ele era uma pessoa simples, de extrema sabedoria e tinha um fino senso de humor, realmente uma combinação maravilhosa. Bom, hoje eu vou falar sobre o trabalho matemático do professor Manfredo, de alguns de seus principais resultados. E eu gostaria também, sempre que possível, colocar isso no contexto da vida dele, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor a dimensão da contribuição do professor Manfredo. Essa palestra é uma versão atualizada de uma palestra que eu dei há quatro anos atrás, na Universidade de Brasília, e o professor Manfredo estava na audiência. Ok, vamos começar então. O Manfredo, perdigão do Carmo, é o pai da geometria diferencial brasileira. Com exceção de pouquíssimos resultados, não havia nada antes dele, e hoje, claro, o panorama da geometria no Brasil é bastante diferente. Ele deu profundas contribuições a muitas áreas da geometria, desde a geometria rimaniana global, até a teoria das subvariedades, incluindo o tópico favorito do professor Manfredo, que é a teoria de superfícies mínimas e de curvatura média constante. O impacto e o alcance de sua matemática, eu diria que só se correspondem com o afeto demonstrado por seus muitos colegas e alunos. Aí, eu gostaria de dizer também que, bom, ele recebeu muitas homenagens ao longo da vida, uma das últimas foi a edição do volume Manfredo, perdigão do Carmo, Selected Papers, Obras Selecionadas, publicado pela Springer Verlag, em colaboração com o IMPA e a SBM em 2012. O livro foi editado pela professora Kattenenblatt, que foi sua primeira aluna de doutorado. A professora Kattenenblatt está aqui presente. Então, eu recomendo o livro, aquele que quiser ter mais detalhes do que eu vou apresentar aqui nessa palestra. Bom, o professor Manfredo nasceu em 15 de agosto de 1928, na cidade de Maceió, Alagoas. Então, ele teria completado 90 anos, há uma semana atrás. Bom, em Maceió, ele foi profundamente influenciado pelo professor de matemática Benedito de Moraes, que ele ensinou a matemática do colégio, do ensino médio. E com o professor Benedito, o professor Manfredo aprendeu duas coisas. Primeiro, que a matemática é simples, o que não significa que seja fácil. E segundo, que o trabalho bem feito ganha o reconhecimento daqueles que nos cercam. Eu não conheço nenhum discurso de agradecimento do professor Manfredo em que ele não cite o professor Benedito de Moraes. Trabalhou como engenheiro no primeiro período de sua vida adulta, chegou a construir estradas, chegou a construir até, segundo ele, uma residência em Maceió. Quem quiser conhecer essa história, eu sugiro que veja o vídeo de sua entrevista como pesquisador emérito do IMPA, que eu tive o prazer de ser orientador, e ele conta essa história e muitas outras. Mas foi somente depois de participar do primeiro colóquio brasileiro de matemática, em 1957, divisor de águas na matemática brasileira, que ele decidiu dedicar-se à matemática. O colóquio foi uma revelação para o professor Manfredo, onde ele conheceu muita gente com interesse profissional na matemática. Depois disso, ele veio ao IMPA, convidado pelo seu amigo de infância, a Elon Lages Lima, e daí em diante decidiu dedicar-se à matemática. O interesse por geometria foi provavelmente motivado pelo interesse anterior por física, mas nem o próprio professor Manfredo entendia muito bem isso. Na entrevista, ele fala sobre essa questão. Em outubro de 1960, ele se torna, então, estudante de doutorado nos Estados Unidos, em Berkeley, sob a direção do SS Chern, que era o geômetra mais preeminente da época. Apresentou a tese em 1963, que tratava do chamado Pinching Problem da geometria irmaniana. Vou explicar agora, em seguida, qual foi o seu primeiro resultado matemático. Bom, o tema central na geometria global é o estudo das relações, da interação entre topologia e geometria, por exemplo, entre curvatura e propriedades topológicas de uma variedade diferenciável. Um exemplo bem simples desse tema é o teorema que diz que, se você tem uma superfície fechada com curvatura positiva, ela é o meomofa à esfera se orientável. Esse seria o exemplo mais simples, talvez, desse tipo de resultado. Então, temos vários exemplos de variedades com curvatura positiva. O mais simples deles e mais importante é a esfera com sua geometria canônica, com curvaturas seccionais todas iguais a 1, é o mais simétrico desses exemplos. Mas também é um outro exemplo bastante simétrico, espaço projetivo complexo com a sua geometria canônica, e as curvaturas desse espaço ficam no intervalo de 1 quarto a 1, inclusive, assumem valores, todos os valores entre 1 quarto e 1. Bom, era uma pergunta do Hopf saber se... se assume que todas as curvaturas seccionais de uma variedade, digamos, simplesmente conexas, estão próximas de 1. Hopf perguntou se ela teria que ser o meomofa à esfera. E, de fato, isso é verdade. Teorema dos anos 60, Ausch-Klingberg e BG, que se as curvaturas estão entre 1 quarto e 1, com a desigualdade estrita aqui no 1 quarto, então é verdade que a variedade é o meomofa à esfera. E a pergunta que o professor Manfredo decidiu tentar responder é se era possível provar um resultado semelhante em que o modelo não fosse a esfera canônica, mas sim o espaço projetivo complexo, com a sua geometria usual. O espaço projetivo complexo é uma variedade, se diz, kelleriana, que é um tipo especial de variedade complexa. E as curvaturas seccionais, a curvatura seccional de um plano, um espaço projetivo complexo, é uma função do ângulo do plano. Tem uma relação simples que dá a curvatura em termos desse ângulo. Então, o teorema da tese do professor Manfredo foi... Teorema nessa direção. A hipótese é que, bom, dada uma variedade rimaniana, em que as curvaturas, digamos, estão próximas às curvaturas do espaço projetivo complexo, bom, em que sentido, de maneira natural, é medir a razão entre a curvatura do plano e o que seria a curvatura desse plano, o mesmo ângulo do espaço projetivo complexo. Se todas essas razões estão entre uma constante C e 1, onde C é aproximadamente 0,8, então o professor Manfredo provou que a variedade tinha que ter a mesma cohomologia com coeficiente Z2 do espaço projetivo complexo. Vai na direção desse tipo de teorema. Bom, essa foi a tese do professor Manfredo. O Chern, provavelmente, por não... não sei se conhecia bem aquela altura, teria dito que será uma bela tese, desde que correta. Bom, estava correta e foi... ele deu palestras convidadas em Princeton, em MIT, sobre o tema e a tese foi publicada na prestigiosa revista Annals of Mathematics. Então, foi um belo começo de carreira para o professor Manfredo. Bom, depois disso, ele volta ao Brasil, assume posições consecutivamente em Recife, Brasília, Fortaleza e, finalmente, no IMPA. Após um famoso incidente na Universidade de Brasília, ele decide voltar aos Estados Unidos, como a Bolsa Guggenheim. Eu não vou discorrer sobre sobre o que aconteceu, mas ele falou sobre isso em várias oportunidades. Então, ele volta aos Estados Unidos e passa um período de mais ou menos um ano e meio em Berkeley, que era, segundo ele próprio, na época, a meca da geometria diferencial e sistemas dinâmicos, devido às influências de Scherner e Smael. Então, foi um período bastante produtivo de sua vida. Muitos dos seus mais famosos teoremas se originaram nesse período. O Ellen, o professor Ellen Lages Lima, amigo do professor Manfredo, também estava por lá. Em particular, eles puderam continuar discussões sobre convexidade que haviam sido iniciadas em Brasília, creio. Então, o professor Manfredo veio escrever um artigo em colaboração com o Ellen. A ideia era caracterizar convexidade usando propriedades da geometria diferencial. O teorema, isso vem desde o trabalho do Radamar, provou, por exemplo, que se você tem uma superfície fechada no R3 com curvatura positiva, não só ela meomofa a esfera, mas ela também é o bordo de uma fronteira convexa. Bom, e depois isso foi estendido por muita gente, essa é a tentativa de generalizar para outras dimensões e para o caso em que a curvatura é só não negativa. O professor Manfredo deu duas extensões desse resultado, um trabalho com o Ellen. Ele considerou imensões em co-dimensão mais alta. Basicamente, ele mostra que esse fenômeno é um fenômeno de co-dimensão 1, então, o teorema de redução de co-dimensão. A demonstração é muito elegante, dá uma prova nova, inclusive, no caso de co-dimensão 1 e usa o método do gradiente. E, juntamente com o Frank Warner, ele estendeu também essa teoria para hipersuperfícies da esfera. Então, a condição natural aí não seria curvatura não negativa, mas sim curvatura maior ou igual a 1, que é a curvatura da esfera. Então, esse tipo de teorema demonstra bem a intuição geométrica que o professor Manfredo tinha, essa capacidade que ele tinha de saber exatamente qual era a formulação do teorema antes de prová-lo. Em 68, Jim Simons publicou um artigo muito importante em geometria diferencial. Nesse artigo, ele inicia o estudo de subvariedades mínimas da esfera. E a razão pela qual isso é importante, particular o interesse de Jim Simons vindo aí, é a relação com o problema de platô. Uma superfície é uma solução do problema de platô se ela minimiza a área dentre todas as superfícies com o mesmo bordo. E a questão que o Jim Simons estava interessado é saber a regularidade dessas superfícies. Então, é um fato que, numa eventual singularidade, olhada no microscópio, a subvariedade se parece com um cone. Esse cone intersecta a esfera numa subvariedade mínima. Daí vem o interesse. Mínima significa dizer, como eu vou mencionar mais tarde, que a subvariedade é um ponto crítico para o funcional área. Durante o inverno daquele ano, o Scherner deu um minicurso sobre o assunto em Berkeley, motivado pelo artigo do Simons, e o professor Manfredo participou do curso, segundo ele próprio, foi aluno aplicado, tomando notas. E, claro, que o Scherner refez todas as contas da maneira dele, usando o método dos referenciais móveis. Mas, antes do término do curso, o professor Manfredo já tinha finalizado o seu famoso artigo com Scherner e Kobayashi. Nesse artigo, eles respondem uma pergunta que tinha ficado em aberto do trabalho do Simons. O que o Jim Simons fez, dentre muitas outras coisas, ele calculou o Laplaciano da segunda forma fundamental, a chamada equação de Simons, e uma razão pela qual você se interessa em calcular o Laplaciano de alguma quantidade natural, vem do fato de que você está interessado em identidades, e é claro que a integral de um Laplaciano é uma variedade fechada sempre zero. Então, usando essa ideia, ele derivou uma desigualdade integral que envolve essa quantidade de S, que é simplesmente o quadrado da norma da segunda forma fundamental, essa integral tem que ser não negativa. Então, o corolário disso é que se a norma da segunda forma fundamental ao quadrado for menor ou igual que a constante de Simons, é possível ver que isso também é não positivo. Então, tem que ser zero, e daí você conclui que ou a segunda forma fundamental se anula identicamente, ou a sua norma ao quadrado é identicamente igual à constante de Simons. E, bom, a segunda forma fundamental zero corresponde às grandes esferas, que são as subvariedades totalmente geodésicas. A pergunta era saber ou caracterizar as subvariedades que tinham a segunda forma fundamental igual à constante de Simons, norma ao quadrado. Bom, havia alguns exemplos, as hiperesperfícies de Cliff, que são toros generalizados na esfera, tem a propriedade de que a norma ao quadrado da segunda forma é igual a n, que é a constante de Simons em co-dimensão 1. Mas havia outro exemplo também, a superfície de Veronese, que é dada por uma aplicação polinomial de grau 2. Então, isso dá uma imersão isométrica de uma esfera de raio raiz de 3 na esfera de dimensão 4, que é mínima, e também variante pela aplicação antípota. Então, de fato, isso descreve um plano projetivo real em S4. Aplicação de Veronese. Bom, o famoso teorema de Cherne do Carmo Kobayashi diz que esses são os únicos exemplos. Ou seja, se você tem uma subvariedade mínima compacta da esfera, em qualquer co-dimensão, a priori, cuja norma ao quadrado da segunda forma é igual à constante de Simons, então ela é a superfície de Veronese com a dimensão 2 ou uma das hipersperfícies de Clifford, co-dimensão 1. Então, esse é o artigo mais citado do professor Nofredo. Onde eu gostaria de acrescentar que com o Cherne ele também aprendeu bastante. Primeiro, ele aprendeu uma visão ampla e unificada da matemática em que não é interessante fazer distinções muito rígidas entre áreas diferentes, que o importante é avançar na compreensão humana da verdade matemática usando métodos que aparecerem, analíticos, algébricos, mas o importante é avançar na compreensão geral da matemática. Ele também tinha traços de personalidade em comum com o professor Cherne, em particular o senso de humor. Todo mundo aqui que já ouviu o professor Manfredo contar uma história sabe muito bem disso. E ele também aprendeu o bom gosto na pesquisa em matemática, na escolha de problemas, no gosto pelas coisas belas e simples. Ele falava muito sempre do professor Cherne. com esse resultado marco o início do interesse do professor Manfredo em superfícies mínimas, interesse esse que perdurou durante toda a sua vida. Depois ele trabalhou com Nolan Wallach sobre imersões isométricas mínimas entre esferas, ou seja, o ambiente é uma esfera com curvatura constante, a subvariedade também é uma esfera, que não só é mínima, mas a geometria intrínseca é a de uma esfera redonda. Nós já vimos dois exemplos aqui, o Equador na esfera de dimensão 3 é um exemplo mais simples deles, mas a superfície de Veronese também é uma imersão isométrica mínima da esfera. E acontece que esses dois exemplos são apenas os primeiros de uma família de exemplos de superfícies, dimensões isométricas mínimas entre esferas. a ideia é olhar para os chamados esféricos harmônicos, que são polinômios homogêneos de um certo grau e harmônicos, e a ideia é que se você escolhe uma base conveniente desses polinômios e usa essas funções como coordenadas de uma aplicação, essa aplicação induz uma imersão isométrica mínima entre esferas. O Equador corresponderia a grau 1, Veronese, grau 2 e assim por diante, e são chamadas imersões mínimas canônicas, que eram conhecidas. O Calabria havia provado que se a dimensão do domínio é 2, então essas são as únicas, ou seja, toda a imersão isométrica mínima de uma esfera de dimensão 2 em outra esfera é congruente a uma dessas mínimas canônicas. E o professor Manfredo com o Wallach fizeram uma descoberta sensacional, eles descobriram que em dimensão mais alta isso não é mais verdade, ou seja, as imersões isométricas mínimas canônicas são flexíveis, ou seja, tem mais coisa lá. De fato, eles descreveram uma parametrização de todas elas por um corpo, um certo corpo convexo, um espaço vetorial de dimensão grande. Então, isso é à primeira vista parece é surpreendente, porque você ao mesmo tempo em que você mantém a minimalidade, você mantém também a geometria intrínseca da subvariedade. Isso é possível só em dimensão a partir de 3. Ok, pois isso foi opa, isso o artigo usa muita teoria de representação, foi estudado por muita gente depois, talvez seja o artigo mais algébrico do professor Manfredo. Com 69, o professor Manfredo retorna novamente ao Brasil com o sonho de ajudar a estabelecer pesquisas matemáticas aqui. Então, ele se junta a um grupo seleto que incluía Maurício Peixoto, Leopoldo Narben, Elon Lages Lima, o professor Jacobales aqui presente, com o objetivo de criar uma matemática profissional brasileira. Isso era muito típico do professor Manfredo, ele sempre falava da importância do sonho e de se encarar novos desafios. Então, ele volta ao Brasil com isso em mente. Estava convencido de que era importante e fundamental para esse objetivo ajudar a formar alunos treinados em pesquisa. Ele também estava, bom, vou mencionar novamente que a primeira estudante de doutorado foi a professora Kat Tenenblat, aqui presente, terminou a tese só três anos depois do retorno do professor Manfredo, então foi já bem rápido que ele teve o primeiro aluno. Ele também considerava importante desenvolver uma literatura matemática no Brasil, em português, e com a ajuda de sua esposa e grande companheira, Lenica Valkant, ele viria a escrever o famoso livro Differential Geometry of Curves and Surfaces em inglês, em 76. Ele tinha algumas notas de curso, geometria diferencial em português, o grande matemático Blaine Lawson incentivou a traduzir aquelas notas e a Leny assumir a tarefa de tradução. Então, esse livro é um clássico hoje em geometria diferencial, foi traduzido para várias línguas, incluindo espanhol, alemão, chinês e russo, é usado nas mais importantes universidades do mundo, já foi chamado de Bíblia, da geometria por professores espanhóis, e é realmente referência obrigatória. E claro que, enquanto isso, ele continuaria sua própria pesquisa, provando seus célebres resultados sobre estabilidade de superfícies mínimas e de curvatura média constante. Por essas contribuições fundamentais, ele recebeu o prêmio Tuaz de matemática no ano de 92. aqui algumas fotos, acho que esse aqui é o verso da versão em chinês, acho que é o verso, e aqui é a capa da versão em russo, do livro do professor Mofredo. Bom, vou entrar agora no assunto de estabilidade de superfícies mínimas, então deixa eu só lembrar aqui que uma superfície é mínima, digamos uma superfície no R3 é mínima se a curvatura média se anula em todos os pontos, e essa propriedade é equivalente à condição de que a superfície representa um ponto crítico para a área, ou seja, a primeira derivada do funcional área para qualquer variação que mantém o bordo fixo é zero para todas as variações. Essa definição de superfície mínima, um problema variacional muito natural, ela pode ou não ser minimizante. Então, dada uma variação da superfície que fixa o bordo, essa variação você pode tomar digamos como normal a superfície em que aparece uma velocidade dada por uma função u que se anula no bordo e é claro que se você tem uma superfície mínima ela é um ponto crítico da área, você quer testar se ela é uma possível solução para o problema de platô, natural então considerar a segunda variação que é dada por uma expressão integral quadrática na velocidade. Essa é a famosa fórmula da segunda variação e um pedaço digamos um domínio da superfície dito estável se a segunda variação for não negativa para todas as variações que fixam o bordo que valentemente se essa desigualdade é satisfeita para todas as funções u que se anulam no bordo é uma condição variacional natural. Em 76 junto com o professor Lucas Barbosa aqui presente do Ceará o professor Manfredo encontrou um belo critério para a estabilidade de um domínio de uma superfície mínima critério ótimo. O teorema diz que se você tem uma superfície mínima do R3 digamos orientável você pode considerar a imagem esférica ou seja se você olha em cada ponto da superfície o vetor normal unitário essa aplicação toma valores na esfera então ela descreve uma certa região que é a imagem esférica da superfície se a área dessa imagem for menor ou igual que 2π então o domínio é estável um critério pela área da imagem esférica e o critério o teorema é ótimo você pode olhar por exemplo o catenoide a metade de cima do catenoide tem área da imagem esférica exatamente igual a 2π é estável mas nenhuma outra região que o contém estritamente é então o teorema é ótimo junto com o Lucas encontraram critérios semelhantes para outros espaços e bom reconhecimento internacional não tardaria a chegar em 78 o professor Manfredo foi convidado a dar uma palestra no congresso internacional de matemáticos o famoso ICM naquele ano realizado em Helsinki na Finlândia na palestra ele falou sobre desenvolvimentos recentes no assunto de estabilidade e finitude de superfícies mínimas e mencionou essa aplicação um teorema do Nietzsche que é uma aplicação do critério de Barbosa do Carmo muito bonita que é um teorema de unicidade ela diz que se o bordo se uma curva fechada no R3 tem curvatura total menor que 4π ou seja a integral de sua curvatura é menor que 4π então existe uma única superfície mínima tipo do disco limitada por essa superfície isso me faz lembrar a minha última discussão matemática com o professor Mofredo eu tive o privilégio de o visitar o ano passado em sua casa para um café bastante agradável e como sempre ele falou de matemática e ele me chamou atenção para esse resultado do Nietzsche porque eu acho eu que ele queria chamar atenção para o fato de que ela usa o princípio do passo da montanha que tem a ver com com os problemas variacionais com os quais eu tenho trabalhado recentemente foi a última oportunidade que eu tive de conversar com o professor Mofredo ele termina o artigo do ICM fazendo três perguntas específicas aliás era costume dele terminar artigos propondo problemas uma delas é a seguinte pergunta ele pergunta se toda se é verdade que a única superfície mínima estável completa do R3 é o plano bom não sabia ele naquela altura mas ele viria resolver esse problema logo em seguida em 79 ele voltou para Berkeley para uma visita de um ano e lá ele encontrou a resposta para a sua famosa pergunta do ICM e assim generalizou o famoso teorema de Bernstein o teorema de Bernstein dos anos 20 diz que se você tem um gráfico inteiro no R3 e esse gráfico é uma superfície mínima então ele tem que ser plano bom é um fato básico que gráficos mínimos são sempre estáveis e o professor Manfredo com o PENG mostrou que estabilidade basta ou seja se a superfície mínima completa e orientável no R3 é estável ela tem que ser um plano tá o teorema belíssimo do professor Manfredo foi provado independentemente na mesma época com métodos diferentes o Fischer-Kolbrichand e Pogorilov também tinha um resultado parcial do próprio professor Manfredo com o Alexandre da Silveira uma hipótese adicional e a prova basicamente usa o teorema da uniformização ela combina o teorema da uniformização com a desigualdade de estabilidade bom depois disso o professor Manfredo volta a sua atenção para superfícies com curvatura média constante então essas superfícies também são soluções de um problema variacional muito natural elas são pontos críticos da área mas para variações que preservem o volume englobado pela superfície variações que preservam o volume e uma vez que você tem um problema variacional faz sentido falar em estabilidade você diz que ela é estável se novamente se a segunda variação da área for não negativa para todas as variações admissíveis ou seja aquelas que preservam volume isso é equivalente a desigualdade de estabilidade novamente mas agora restrita a funções de média zero as esferas redondas no espaço euclidiano são os exemplos básicos são estáveis e tem curvatura média constante positiva e havia dois resultados fundamentais na teoria naquela época de unicidade de superfícies de curvatura média constante um deles era do Hopf de 1951 que era um teorema de unicidade pela topologia ou seja diz que se uma superfície de curvatura média constante no R3 ela pode ser imensa ou seja pode ter autointerseções mas se ela tem gênero zero ou seja se é topologicamente uma esfera então ela tem que ser uma esfera redonda e o outro teorema era o teorema do Alexandrov de 62 que caracterizava esse vale em dimensão mais alta mas que caracteriza as esferas redondas por uma propriedade geométrica de serem mergulhadas ou seja aqui não há hipótese topológica simplesmente hipótese que sejam mergulhadas as únicas são as esferas redondas e o professor Manfredo com Lucas Barbosa encontrou um terceiro critério para a unicidade dessas esferas eles mostraram que elas são as únicas estáveis então você tem um critério topológico um geométrico e aqui um critério variacional então esse é o famoso teorema das bolhas de sabão do professor Manfredo porque você imagina que na natureza não vai aparecer nada que seja instável então as bolhas de sabão tem que ser esféricas mais tarde com Westenburg também Lucas eles estenderam esse resultado para outros espaços de curvatura constante quando esse teorema foi publicado o professor Manfredo já tinha 12 estudantes de doutorado já estava progredindo muito rápido na sua missão um deles o Celso Costa fez uma descoberta fundamental na teoria de superfícies mínimas ele descobriu uma nova superfície mínima uma superfície mínima que tem a propriedade de ser mergulhada completa mergulhada e topologia finita e os únicos exemplos conhecidos eram o catenoide e o helicoide descobertos no século XVIII foi uma grande descoberta do Celso Costa então isso mostra que não só o trabalho do professor Manfredo estava sendo reconhecido internacionalmente mas também o de seus alunos tinha impacto internacional bom o professor Manfredo deu muitas outras contribuições para a teoria das subvariedades eu vou mencionar algumas delas aqui não todas com Gervasio Colares do Ceará ele provou um resultado de redução de co-dimensão para as subvariedades mínimas com essa condição de curvatura normal paralelo ele já tinha provado um resultado de co-dimensão com o elo provou mais um com Gervasio com Marcos Deitcher aqui presente que foi seu aluno de doutorado eles estenderam o conceito de hipersperfícies rotacionais para formas espaciais em dimensão mais alta e conseguiram caracterizar localmente essas hipersperfícies de rotação em termos das curvaturas principais novamente com Deitcher e Francesco Mercuri eles obtiveram uma caracterização de hipersperfícies conformemente planas em formas espaciais em dimensão pelo menos 4 da hipersperfície obtiveram uma caracterização geométrica e topológica de pedaços dessas hipersperfícies e novamente com Deitcher eles estudaram o tema de rigidez conforme que havia sido estudado pelo Licartin muito tempo antes e foram capazes de estender esses resultados para a co-dimensão mais alta com argumentos novos que podiam se aplicar na situação anterior Bom com Blade Lawson ele estudou hipersperfícies de curvatura média constante no espaço hiperbólico o interesse aqui era caracterizar hipersperfícies por exemplo as oroesferas e as hiperesferas através do comportamento de sua fronteira assintótica esse é um paper importante na teoria em particular foi admitido pelo próprio Harold Rosenberg o inspirou bastante e com Jonas Gomes seu aluno de doutorado e Thor Bergson eles continuaram esse estudo particular eles mostraram que se o bordo assintótico for uma união de duas esferas de co-dimensão um com uma certa condição adicional de regularidade a hipersperfície tem que ser rotacional depois com Hilário Alencar organizador aqui da jornada eles encontraram uma extensão do famoso teorema de Tchern do Carmo Kobayashi para o caso de curvatura média constante caso de superfície com curvatura média constante então é um fenômeno parecido há um salto ou um gap na norma da segunda forma e a ideia aqui é que esse salto deve ser medido pela norma ao quadrado da segunda forma fundamental sem traço essa foi a ideia básica do artigo no início dos anos 90 o professor Manfredo se interessou por outras funções de curvatura a curvatura média ela é a média das curvaturas principais mas pode considerar também outras funções das curvaturas principais em particular as mais interessantes são as funções simétricas elementares a primeira delas sendo a curvatura média então o que acontece aqui é que as equações diferenciais associadas a essas condições de curvatura são bastante complicadas porque elas acabam sendo diferentemente do caso de superfícies mínimas elas acabam sendo totalmente não lineares então é um problema difícil estudar essas equações problemas de eletricidade e outros mas mesmo assim o professor Manfredo conseguiu provar grandes teoremas no assunto o Riley na década de 70 havia descoberto que elas eram também soluções de um problema variacional pelo menos as formas espaciais portanto pode-se falar em estabilidade no artigo com Alencar Hilário e Colares eles consideraram o primeiro caso além da curvatura média que seria o caso R igual a 2 da curvatura escalar e provaram que os únicos exemplos estáveis de uma forma espacial com curvatura não negativa são as esferas geodésicas no caso do C positivo você precisa pedir adicionalmente que ela esteja contida no hemisfério por causa do problema da eletricidade novamente com Hilário e Maria Fernanda Elbert o professor Manfredo estendeu o critério Barbosa do Carmo da área para esse caso totalmente não linear considerou hipersuperfícies com essa n-1 com curvatura média igual a 0 e provaram um resultado bastante semelhante o interessante aqui e acho que bastante notável é que a estimativa é ótima ou seja mesmo o problema sendo bem mais complicado eles conseguiram uma estimativa ótima para esse fenômeno bom em janeiro de 93 o professor Manfredo passa por uma cirurgia bastante complicada foi um momento grave da sua vida as suas chances de sobrevivência estavam avaliadas em 10% mas felizmente para todos nós a comunidade matemática se envolveu e aqui novamente desempenhou um papel fundamental Leny sua esposa Leny Cavalcanti que mobilizou a comunidade matemática para que pudessem pressionar o hospital a mudar de atitude então isso fez com que o professor Manfredo fosse salvo até então a atitude do hospital teria sido apenas morna digamos mas ele foi salvo felizmente para todos nós e continuou seus trabalhos dois anos depois ele já volta as suas atividades regulares no IMPA e continuou seu trabalho de pesquisa com o Pierre Berra e Valcy Santos eles escreveram um artigo sobre hipersuperfície de curvatura média constante com curvatura total finita em formas espaciais então é um artigo bastante analítico em que eles estudam o comportamento da curvatura no infinito e é preciso usar desigualdade tipo Simon desigualdade de Soboleve e outras técnicas e também considerou hipersuperfícies mínimas na esfera ou no espaço projetivo de índice 1 que a índice 1 é uma condição um pouco diferente a condição é de que existe uma direção negativa para a área mas todas as outras ortogonais a essa são não negativas e no espaço projetivo real eles puderam caracterizar junto com Ritoré e Ross matemáticos espanhóis aquelas mínimas de índice 1 que são só as esferas que são projeções de uma esfera de uma grande esfera em cima e as projeções dos toros de clifo são as únicas mínimas de índice 1 eu observo aqui que uma caracterização parecida na esfera ou seja caracterizar esses toros de clifo pelo índice continua sendo um problema em aberto que eu considero importante o caso n igual a 2 foi feito pelo urbano bom nos últimos anos o professor Alfredo se interessou em encontrar extensões do teorema de Hopf aquele teorema de unicidade para outros para superfícies de curvatura média constante claro mas para outros espaços espaços diferentes de formas espaciais que são aqueles de curvatura constante isso foi motivado por um trabalho do Rosenberg com Abrash em que eles encontraram uma nova diferencial quadrática quer dizer a técnica do Hopf o teorema do Hopf era baseado na existência de uma forma diferencial quadrática holomorfa que quando se anula implica que a superfície é a esfera redonda o Harold encontrou uma generalização dessa forma diferencial para espaços produtos isso interessou o professor Manfredo a estudar o problema com o Hilário e o professor Renato Tribuse do Amazonas ele conseguiu derivar a classificação do Abrash Rosenberg com uma condição mais fraca sobre a curvatura média ou seja não que ela seja constante mas basta que ela satisfaça uma certa desigualdade diferencial também depois estudou o caso com bordo no artigo com Isabel Fernandes bom com o Alencar do Carmo e Tribuse ele também estudou o caso de superfícies com curvatura esferas com curvatura média vetor com vetora média paralelo aqui a co-dimensão é mais alta então novamente o objetivo é classificar e o interessante é que desse artigo é que aparece um caso co-dimensão 3 se não me engano que não aparecia numa classificação anterior em formas espaciais ele deu muitas outras contribuições deixa eu citar aqui o trabalho com Detang da Federal Fluminense nesse trabalho eles obtêm estimativas de alto valor para variedades rimanianas aqui supõem que a variedade tem hit não negativo ela é não compacta e a ideia é encontrar condições envolvendo por exemplo crescimento de volume condições suficientes que impliquem que a variedade seja de feomorfa ao espaço euclidiano o teorema com Detang e com Xangu Xia que está aqui na plateia ele volta ao tema da sua tese geometria rimaniana global e estuda variedades com curvatura de hit não negativo desculpa eu falei de forma reene aqui eu queria dizer aqui com o Xia ele prova teoremas do tipo uma variedade com hit não negativo e mais algumas condições tem que ser de feomorfa ao RN esse artigo usa técnicas clássicas de geometria global por exemplo a técnica de teoria de pontos críticos da função distância finalmente em um artigo extremamente recente de anos atrás o professor Manfredo voltou a um de seus grandes interesses que é aquele de superfícies de curvatura média constante no R3 ele resolveu considerar conjuntos algébricos a definição aqui é que um conjunto algébrico no R3 é o conjunto dos zeros de um polinômio e esse conjunto é regular quando o gradiente do polinômio é diferente de zero em todo ponto em particular a superfície é suave e a ideia é tentar caracterizar superfícies de curvatura média constante no R3 que são algébricas e com o Lucas ele obteve a caracterização completa ou seja se ela tem curvatura média constante algébrica então ela tem que ser ou a esfera ou o cilindro circular reto então esse teorema tem dois dos atributos muito estimados pelo professor Manfredo primeiro a beleza e segundo a simplicidade bom o professor Manfredo se tornou pesquisador emérito do IMPA em 2003 teve 27 alunos de doutorado cerca de 100 descendentes acadêmicos acredito que o número possa ser até maior mas é por aí tem muitos alunos de alunos o professor Manfredo fazendo um grande trabalho espalhados pelo Brasil e a árvore da geometria floresce no Brasil hoje o que começou com o professor sozinho hoje é uma comunidade vibrante e forte ele dedicou sua vida a matemática a sua própria pesquisa em colaboradores e também no trabalho com jovens ajudar que esses jovens alcancem seu potencial como pesquisadores e que é digno dedicar-se com entusiasmo a essas duas atividades é a meu ver sua maior lição eu vou terminar aqui com com um trecho aqui que foi usado pelo professor Manfredo no encerramento de sua palestra em homenagem aos 80 anos do professor Elon Larges Lima aqui no IMPA o professor Manfredo falava e disse o seguinte Elon meu amigo você viveu até agora 80 anos de uma vida intensa e rica em realizações a homenagem que hoje lhe prestamos é mais do que devida e ao lhe desejar mais anos de vida lembrei-me de Austrageslo de Ataíde presidente da Academia Brasileira de Letras que ao completar 90 anos recebeu o seguinte cumprimento Austrageslo você chegará aos 100 ao que ele respondeu meu amigo não vamos por limites a misericórdia divina e o professor Manfredo continua não chegou lá mas viveu cada hora sem pressa e sem medo isto é o máximo que os deuses embora imortais podem nos conceder e é o que lhe desejam os amigos aqui presentes muito obrigado obrigado Fernando como está tendo transmissão então tem algumas perguntas estão aqui as perguntas bom Jeruz Araújo aqui pergunta como o professor Manfredo lidava com a web com novos cursos de matemática online na verdade eu não sei dizer porque acho que talvez alguém aqui saiba melhor mas eu acho que ele teria apreciado porque você consegue alcançar um público mais amplo eu diria que ele teria apreciado embora não possa dizer com certeza é como também estava colocando um prêmio aqui para descobrir qual time que o Manfredo torcia até agora ninguém sabe ninguém sabe a resposta disso nem a própria professora Leny sabe ninguém sabe perguntas comentários respondendo um pouco a Jerusa o Manfredo de fato não era digamos assim adepto às novas tecnologias ele gostava muito do quadro de giz muitas das vezes ele foi obrigado a fazer palestras inicialmente no reto projetor lembro que muitas das vezes eu tive que passar as transparências para ele porque ele sequer manipulava bem as transparências e mesmo data show a gente ficava passando as transparências para ele porque o que ele realmente era um mestre era dando aula no quadro negro mas certamente ele admirava uma excelente palestra dada nas novas tecnologias certamente ele acho que entendia que as novas tecnologias seriam ampliar o espectro da matemática para todo um público muito maior mas ele era um mestre no quadro no quadro negro como você Obrigado com certeza mais alguma pergunta comentário bom obrigado Fernando e nós estamos a próxima é a professora cadê Cat desculpe e tchau 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 Tchau, tchau.